Vamos falar da Francana e do Rosenboys, olha só que bacana. As duas equipes vão participar do Campeonato Amador Regional ao lado de outras equipes. A gente tem aí na tela do JR23, essa é a imagem também que mostra a arte publicada e divulgada pelas duas equipes. Bom, o SESI Franca, a Francana e o Rosenboys vão disputar esse campeonato no Grupo B do Campeonato Regional Amador, 26ª edição desse ano de 2023, realizado pela Regional da Liga Broskiniana. Bom, são 12 equipes, o Grupo B é o que tem a Francana, o Rosenboys, juntamente com o Nuporanga, Morragudo, também o Tigres de Pontal, o Juventude de Batatais, são as equipes, portanto, que formam aí o grupo que faz parte da Francana e o Rosenboys. Bom, deixa eu colocar aqui o loopzinho aqui na nossa matéria aqui do JR23, e tem um detalhe especial que o Grupo A tem outras seis equipes, a gente passa aqui também no JR23, o Grupo A é formado pelo Brodowski, Bandeirante de Brodowski, o Brodowski Futebol Clube, também é formado pelo time de Mococa, o Grêmio Esportivo Pontalense, ainda o Campim de Pontal e o Cruz Pocense, são os times que formam o Grupo A. Então, a partir do dia 12, a gente tem aí esse campeonato e tem aqui na tela do JR23, deixa eu mudar aqui a nossa imagem, agora sim, a gente confere aí alguns dos jogos que vão ter a Francana e também a equipe do time do Rosenboys. Bom, a Francana vai jogar contra domingo, dia 12 de março, o time Tigres Futebol Clube, tá bom? Esse é o primeiro compromisso da veterana, depois o segundo compromisso é no dia 19, contra o Juventude Futebol Clube, ainda na primeira fase da competição enfrenta o dia 26 em casa, às 10h15 da manhã, o time de Nupuranga, e depois no dia 2 recebe o Rosenboys, joga contra o time do Rosenboys. E o último jogo da primeira fase é contra a equipe de Mouragudo, fora de casa, depois a gente tem o segundo turno, jogos a partir de abril. Vamos passar também aqui os jogos do Rosenboys, aqui no JR23, aqui na imagem da nossa tela, vamos buscar aqui para que o nosso torcedor e também telespectador possa acompanhar. Bom, depois a gente tem o Rosenboys estreia no dia 12 contra a equipe do Juventude, depois dia 19 enfrenta o Mouragudo, aí no dia 26 de março o Tigres, fora de casa, o duelo o Rosenboys recebeu na Francana em seus domínios, no dia 2 de abril, a partir das 10h15 da manhã, e depois a gente tem no Poranga e Rosenboys, Rosenboys jogando fora de casa, na primeira fase, classificação do grupo B do Campeonato Amador Regional do Estado de São Paulo, da Liga Brosquiana. Show de bola, bom demais ter os duas equipes do mesmo grupo, inclusive, disputando mais esse campeonato para dar base aí e suporte para a garotada, sub-20 da Francana e sub-20 do Rosenboys.